Fala aí caralho, tamo de volta nessa porra, para narrar mais um jogo do Interzão da Massa, dessa vez um jogo histórico, contra os nossos filhos europeus, mais conhecido como Barcelona, de Ronaldinho Carioca Flamenguista e companhia, nesse jogo onde o menino Gabiru colocou o berotinho Vitor Valdis pra dormir, e o Yarlay aposentou de vez o zagueiro Ponyol. Também foi o dia em que o Rio Grande do Sul conheceu o seu primeiro campeão mundial, ao contrário de outros que ganharam Toyotan, em cima de um time chamado Hambúrguer de Siri, e comemoram achando que é mundial kkkkk, isso é coisa de gremista mesmo, a Egeinato Gaúcho, senta e aprende o que é um mundial de verdade sua bicha, e a bola rolou, e eu já não aguentava mais de ansiedade, mal tinha começado e quase tive um infarte, só de ver aquele jogão da porra, e o primeiro chute foi do Inter, mas a bola saiu do Japão e foi direto pra China, até que Fernandão tentou um chute, que saiu fraco demais, se é louco, tava nervoso pra caralho já, e o Inter não desistia, no cruzamento de escanteio do Ceará, o menino Pato, cabeceia, mas a bola vai pra fora, o menino não se intimidava e com os malucos, isso que era foda nesse chine, hashtag volta Pato, até que os caras chegaram, mas o Clemetava inspiradaço pra Caraí, e a bola sobrou pro Ronaldinho Carioca, que só chutou pra fora. Depois, um lance do melhor zagueiro da história do Rio Grande do Sul, mostrando pro Ronaldinho quem é que manda nessa porra, deu logo um bicudão nesse puto pra ver se ele fica esperto, depois desse lance, Ronaldinho nunca mais foi o mesmo kkkkk, até que a loira do Xan chuta perigosamente, mas só vai pra longe do gol do Clemer, e então uma falta pros caras, e quem vai pra cobrança é o Ronaldinho Carioca, que chuta no meio do gol, mas a muralha colorada tava lá, puta que pariu, passava nada nessa época, nem vento, Ronaldinho teve pesadelos com o Clemer, até que o índio, foi pro ataque, fez uma tabela, mas só chutou por cima do gol dos caras. Então a bola rolou pro segundo tempo, e eu já não tinha mais medo desses arrombados, mentira, só um pouco, até que o Ceará, pai de Ronaldinho, chuta de esquerda, mas a bola vai pra fora, e então o Inter cobrou uma falta, a bola sobrou pro Arley que chutou, mas o Valdis defendeu, quase 1 a 0, então os caras chegaram com perigo, numa tabelinha do caraí, mas Clemer tava lá mais uma vez, e fez mais uma bela defesa, que o mão, até que Arley dá um drible no punhol, toca pro Gabiru, que só tira do garotinho Vitor Valdis, e faz um dos gols mais importantes da história do Internacional, puta que pariu, que emocionante foi esse gol, caralho, tô chorando aqui só de narrar pra vocês, o dia em que o Sport Club Internacional meteu a piroca no pequeno Barcelona, Ronaldinho assistiu de perto o verdadeiro dono do Rio Grande do Sul, levantar a taça do Mundial, que dia meus amigos, que gol do Gabiru, que passe do Arley, como disse o Galvão Bueno, se vier da metade da taça pro Arley, se é louco, desfrutem desse momento os meus amigos colorados, porque meus amigos gremistas jamais irão desfrutar, isso é inter, cala a boca e respeita essa instituição campeã do mundo, mas o jogo não havia acabado, até que Deco dá um belo chute, mas Clemer faz uma das defesas mais bonitas do jogo, de mão trocada, voou alto pra caralho e defendeu, aquele que poderia, ser o empate dos malucos, bom lembrar também que o Gabiru, não se contentou em deixar sua marca no estádio marcando o gol, e também deixou sua marca na canela do Puyol, kkkkkk, até que então Ronaldinho vai pra cobrança da falta, que passa centímetros pra fora, confesso que essa, falta arrepiou até os cabelos do saco, se é louco que sorte da porra, e no último lance, Ronaldinho joga na área, e Clemer se joga na bola impedindo o gol, mas o juiz marca a falta nele, ele cobra e o juiz apita o fim do jogo, e assim o primeiro título do campeão mundial do Rio Grande do Sul, vem para o Sport Club Internacional, esse clube vocês tem que respeitar, bateu de frente com o Barcelona de Ronaldinho, Puyol, Deco, e os caralho a quatro, puta que pariu, fiquei feliz pra caralho nesse dia, não queria saber de nada, só de mandar aqueles amigos gremista ir tomarem no cu, depois desse dia Ronaldinho Gaúcho encerrou sua carreira, mudou seu nome de Ronaldinho Gaúcho, pra Ronaldinho Carioca, passou tanta vergonha que anos depois não queria mais saber do Grêmio, e esse time que espetáculo, como disse o perdigão antes do jogo, nós vamos atropelar os malandros, e não só atropelamos, como matamos também, é isso aí, isso é inter, tem que respeitar, é isso aí rapaziada, se gostarem do vídeo deixem o like aí, se inscrevam no canal caso não seja inscrito, e comentem o que acharam, é nóis, tamo junto, fui pau no cu do Grêmio e do Ronaldinho.